Olá meu irmão e minha irmã, estamos chegando aí na casa de vocês através da nossa querida TV Imaculada. Eu sou o padre Wellington Macedo e este é o nosso programa Diálogo Aberto, uma produção da Faculdade Palotina e da Uni La Salle. É uma grande alegria poder passar estes instantes com você, partilhando da nossa fé e ampliando os nossos conhecimentos. Meu irmão, minha irmã, você já parou para pensar na importância de nós adquirirmos uma educação de qualidade nos tempos em que nós estamos vivendo e transmitirmos esta educação aos nossos filhos, às futuras gerações? Aliás, uma educação que junte qualidade e eficiência técnica e também valores que contribuam com a nossa fé. E para falar sobre este assunto tão fundamental para nós, nós temos hoje aqui no nosso programa a presença do padre Jadir Zaro, ele que é professor da Faculdade Palotina, doutor em Direito, padre Palotino e exerce muitas atividades no campo da educação. Padre Jadir, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, padre Wellington. Obrigado também a todos os que estão acompanhando este programa, o Diálogo Aberto. É com satisfação que eu estou aqui para falar, para dialogar sobre um tema assim tão relevante, sobre a questão da educação e que envolve fortemente a nossa missão como igreja e também em âmbito da instituição, percebendo nisto uma forma muito adequada de auxiliarmos toda a questão da sociedade e as pessoas para uma formação realmente integral. E é muito especial receber o padre Jadir aqui, porque além do excelente currículo e de todo o trabalho que ele exerce no campo da educação, o padre Jadir trabalhou muitos anos em Campo Grande, não é, padre Jadir? Onde o senhor fez um trabalho muito bonito também, nas paróquias palotinas e também toda a diocese. Então, uma alegria maior ainda tê-lo aqui. Padre Jadir, a igreja católica sempre teve uma preocupação com a educação. Tanto é que as universidades foram fundadas pela igreja e também vários padres missionários, quando eles chegavam num lugar, eles construíam sempre uma igreja e uma escola. Padre, eu pergunto ao senhor, por que a igreja católica sempre teve esta preocupação com a educação das pessoas? Padre Wellington, a educação faz parte da formação humana. E a gente percebe, tudo aquilo que a igreja vai realizando, ela tem como referencial a pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando aqui caminhou entre nós, ele tinha uma característica muito significativa de anunciar o reino, de mostrar novamente o caminho que leva o pai, mas olhar para as pessoas, olhar realmente para as pessoas. E conforme toda a situação, aquilo que ia acontecendo nos ambientes, nas comunidades, onde ele se encontrava, ele olhava essa integridade da pessoa. E por isso que a gente percebe, no momento que Jesus Cristo viu uma multidão com fome de pão, isso lhe foi fornecido. E quando as pessoas, elas tinham alguma confusão, uma falta de compreensão de muitos aspectos, em vários momentos a gente percebe a pessoa de Jesus Cristo ensinando, demonstrando. Então, por exemplo, em Mateus 5, quando você percebe a questão das bem-aventuranças, ali está um ensinamento daquilo que deveria ser central também para o ser humano na sua busca, na sua busca na dimensão do reino, dimensão espiritual, mas também uma preocupação com a convivência, com a justiça, com todos os aspectos que estão envolvidos na questão da sociedade. Então, dessa forma, a igreja, como continuadora dessa missão, onde quer que ela esteja, ela não pode simplesmente chegar e anunciar ao Jesus Cristo prometendo, demonstrando a busca da eternidade somente, mas uma eternidade que se vai se construindo aqui. E uma forma adequada da construção de uma eternidade aqui é perceber que a fé e a razão caminham em conjunto. E que toda pessoa vinculada à igreja, ela precisa ter muita clareza que, na sua fé, na sua dimensão dos mistérios e tal, ela precisa ter um conhecimento, conhecimento da escritura, o conhecimento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e um conhecimento também muito ligado no contexto onde ela está. Então, uma igreja que está vinculada ao desenvolvimento da totalidade do ser, ela precisa auxiliar para que onde o ser humano está, em família, em comunidade, ele também possa se desenvolver e devem desenvolver o seu conhecimento nas questões práticas, no dia a dia, para que ele tenha uma profissão adequada e esta profissão esteja vinculada a uma vocação dentro da igreja. Isto que o Senhor traz para nós é muito importante, Padre Jadir. Ou seja, a fé também é promotora da dignidade humana. E promover a dignidade humana é potencializar o ser humano. Deus nos criou inteligentes e nós devemos utilizar da nossa inteligência de forma adequada para, através da nossa inteligência, também promovermos o reino de Deus. Seria por aí? Exatamente. Poderia pegar vários aspectos do anúncio de Jesus Cristo. Mas eu tenho muito bem presente, por exemplo, quando ele mencionou, ele ensinou aos discípulos sobre a questão dos principais mandamentos. Olha só quando ele destacou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha, a dimensão da construção do reino e a importância da presença de Deus também está vinculado a este olhar exatamente para o outro que está ali. E para que você possa amar e se dedicar ao outro, como é interessante que isso seja feito com qualidade e seja feito também na sua dimensão humana. Então, como é interessante, um ser humano que esteja vinculado à igreja, ao anúncio, mas que ela tenha um conhecimento da melhor forma possível, que ela também possa colocar em prática toda a sua forma também de amar ao outro. E a educação, quando você fala em educação, quando você tem presente a questão das escolas, das universidades e deste olhar, por exemplo, de todos os padres, até mesmo quando os padres, os jesuítas, quando vieram aqui para o Brasil e até anteriormente, para que eles pudessem ter cristãos que continuassem a missão de Jesus Cristo, era necessário que eles pudessem desenvolver toda a sua capacidade, que eles pudessem desenvolver toda a sua dimensão de qualidade que tinha muito bem presente. Então, fé e razão, eles caminham em todo momento realmente muito próximos. E como é interessante você ter uma igreja, você ter pessoas, ter jovens, ter crianças, ter comunidades onde todas as que estão ali, elas tenham consciência da sua fé e no seu dia a dia, elas tenham profissões dos quais a sua fé também é vivida, também é colocada em prática com os valores da dignidade humana, com os valores daquilo que ela vai recebendo e vai aprendendo na sua maturidade realmente de fé. Sem dúvidas, Padre Jadir, este é um caminho de prosperidade, mas também um caminho ético, um caminho de serviço, um caminho de partilha. Padre, nós percebemos que existem várias congregações que trabalham no campo da educação, cada uma com o seu carisma, com os seus valores. O senhor é um padre palotino que trabalha em universidade, o senhor é pesquisador, o senhor trabalha em projeto social, o senhor trabalha em vários campos educacionais. Qual é a especificidade do carisma palotino? Quais são os valores que a comunidade palotina busca transmitir junto com o ensino, uma educação de qualidade? O nosso fundador, São Vicente Palotti, no momento em que ele foi desenvolvendo, primeiro, aquilo que ele foi solicitando, foi anunciando e foi tentando organizar na dimensão palotina, ele teve a sua vivência pessoal, porque o carisma tem exatamente esse aspecto. A pessoa vive, ele vai amadurecendo a sua fé, e na sua proximidade para com Deus, ele também vai percebendo esse grande tesouro que lhe é revelado, e ele vai apresentando para os demais. Então, São Vicente Palotti, no momento em que ele teve exatamente a inspiração do seu carisma, ele também envolveu a questão da educação, porque ele percebeu exatamente o seguinte, Jesus Cristo, no momento em que ele convidou, ele convidou discípulos para continuar a sua missão, e os colocou, então, na sua continuidade como apóstolos. E nessa dimensão de ser discípulo e de ser apóstolo, a educação também entra. E, então, ele foi desenvolvendo São Vicente Palotti, ele, ao olhar para a comunidade de Roma, ele percebeu, por exemplo, a importância das escolas noturnas. Ele percebeu várias crianças caminhando na rua num período onde a educação não era obrigatória. Ele diz, ó, essas crianças não podem continuar nessa situação, elas precisam ter um presente e ter um futuro. Então, ele buscou auxiliar e foi organizando também em instituições voltadas para a educação. E, no presente momento, quando a gente olha o carisma palutino voltado para a educação, é visível, é visível assim, nós temos presente quatro dimensões fundamentais. A responsabilidade, a confiança, a caridade e a unidade. A responsabilidade é exatamente o seguinte, quando você é um discípulo, discípulo, um apóstolo, você assume a missão de Jesus Cristo. Então, como educador, você também vai fazendo com que os teus alunos, as pessoas que você está acompanhando, eles vão assumindo também a sua educação. E ele vai confiando exatamente nisso, né? Confiando exatamente que o dom, o talento está aí e ele precisa ser exatamente desenvolvido. E ao confiar e dar responsabilidade para ele, para esse educando, ele faz isso com caridade. O que é a identidade? É a identidade de Jesus Cristo. E é a identidade também do discípulo, missionário, do apóstolo palutino. Você exatamente agir e ser movido pela caridade, o amor de Jesus Cristo que está em ti e que você busca transmitir exatamente isso para os demais. Transmitir através exatamente da educação. Então, ao olhar, por exemplo, tantos professores, tantas pessoas envolvidas no setor da educação, como é significativo e como é um diferencial quando ele faz isso exatamente com amor. E o quarto elemento da educação palutina, ela está exatamente na dimensão da unidade. São Vicente Palotti, ele mencionou assim que, no dia a dia, ao perceber as ações das pessoas, né? Ele mencionou, ele tem um termo muito significativo que ele diz o seguinte, o bem feito, isolado, ele é escasso e de pouca duração. Ele pode, ele acontece, mas quando ele é feito na unidade, e por isso a importância de uma instituição de educação, por isso é importante de perceber que você não está sozinho. Então, uma educação palutina, ela busca ter presente a instituição, ela busca ter presente os colegas envolvidos, os demais professores, ela busca fazer com que, inclusive, o acadêmico, a criança, a pessoa atendida, ela não esteja num mundo à parte, sozinha. Ela perceba o outro que caminha com ela. Ela faz isso, assim, digamos, então, nos trabalhos em grupo, uma, digamos, até mesmo dentro de uma sala de aula, o professor que incentiva que ele olhe o outro que está do lado e reconheça nele dons, talentos, e que as pessoas possam ir contribuindo para que juntas, cada uma delas, vão desenvolvendo o seu talento na sala de aula. Então, praticamente, são esses elementos fundamentais da educação palutina. Excelente, Padre Jadir, e elementos muito importantes para o nosso tempo, diante de tantas coisas que têm acontecido. Meu irmão e minha irmã, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Diálogo Aberto. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto, e hoje estamos abordando um tema muito importante, a educação. Uma educação que tenha qualidade científica e também que prime pelos valores do cristianismo, valores que fazem parte da nossa fé e que nós buscamos colocar em prática no nosso dia a dia. E o nosso convidado de hoje é o Padre Jadir, professor da Faculdade Palutina, doutor em Direito, e que tem uma vasta experiência na área da educação. Padre Jadir, no bloco anterior, o senhor nos explicou um pouco sobre os valores da educação palutina. Eu gostaria de saber do senhor, como a província Nossa Senhora Conquistadora coloque em prática estes valores que são tão importantes para a visão palutina da fé e da sociedade. Padre Wellington, nós palutinos, nós somos, então, herdeiros, herdeiros de uma inspiração do nosso fundador e até mesmo os nossos antepassados eles estiveram muito bem presentes nisso. Então, até os primeiros palutinos quando vieram para o Brasil e quando se instalaram até na quarta colônia, imediatamente eles já começaram com a também vinculada a questão da educação. E quando foram se expandindo por esse Brasil lá fora, esse aspecto também foi acompanhando. Até, Padre Wellington, você destacava como interessante a igreja sempre caminha, a educação caminha junto. No Mato Grosso do Sul, quando os palutinos lá chegaram em Fátima do Sul, onde o senhor trabalhou, junto também foi construído um colégio. Vicentina lá também, a outra cidade vizinha, também o colégio fez parte da educação. Colégios que ainda hoje lá existem. Em Campo Grande, no trabalho, junto com o trabalho paroquial, nós temos também o centro de formação. Então, essa ideia sempre foi acompanhando. Contudo, nas várias dimensões da formação, os palutinos, eles sempre tentaram contemplar também todas as idades e contextos. Atualmente, na dimensão palutina, esse olhar mais da parte da assistência social, nós temos projetos de assistência social voltados exatamente para crianças, crianças, adolescentes, que se encontram numa situação de vulnerabilidade social. Aqui em Santa Maria, por exemplo, nós temos um projeto vinculados à questão da escola, onde a gente atende em torno de umas 400, 420 crianças e adolescentes. Elas frequentam a escola, digamos, no período, e no contraturno escolar, elas vão exatamente no projeto, onde, conforme o dom, conforme o talento, e conforme também a necessidade que ela apresenta na educação, ela vai receber. Ou esse reforço escolar, através do projeto Educar, ou desenvolver alguns dons talentos voltados à questão da música, do teatro, do canto, do esporte, conforme aquilo que ela vai percebendo. É algo que é muito dialogado com a criança, mas junto, exatamente, com a família e exatamente a partir de uma análise de profissionais vinculados a isso. Esse é um dos olhares. Outro olhar, ele é voltado para a questão do ensino fundamental, ensino médio. Então, nós temos, por exemplo, aqui, nós temos o colégio Antônio Alves Ramos, onde as crianças, desde praticamente do berçário até a conclusão do ensino médio, elas vão sendo acompanhadas, acompanhadas de uma forma com todos aqueles, os valores da identidade cristã e também todos os fundamentos de uma formação palutina, da, digamos, do trabalho na unidade, o trabalho da responsabilidade, da liberdade dela ir desenvolvendo e também, com certeza, o aspecto da caridade que ele vai acompanhando todo o seu processo de formação para que, na conclusão desse período, digamos, do ensino médio, ela tenha compreensão de buscar exatamente uma faculdade, alguma profissão, onde o aspecto da vocação lhe acompanhe. Porque a gente percebe, no dia a dia, quando alguém opta, por exemplo, em ser professor, como é significativo que ele tenha uma vivência de uma vocação. Se ele opta, por exemplo, numa outra formação e tal, medicina, ou, digamos, algum engenheiro, que esses valores cristãos também estejam realmente muito, estejam acompanhados. Então, todo o ensino fundamental e médio, ele vai preservando esses valores, então, dessa caminhada em conjunto. E também, os palutinos, eles trabalham, nós trabalhamos muito fortemente também no ensino superior. Nas duas formas, nós temos, então, toda a questão do IAD, mas também presencial. a FAPAS Faculdade Palutina aqui no Brasil, mas nós temos também, por exemplo, o mundo afora, onde nós temos a presença do Palutino, nós temos escolas, faculdades, ensino superior que vai sendo oferecido. Mas, especificamente, aqui, para a gente ter presente aquilo que a gente está fazendo. Aqui, por exemplo, nós temos o curso de Filosofia e Teologia voltado exatamente para a questão de uma formação bem cristã e conforme a vocação, onde nós temos os futuros presbíteros que possam ter uma formação adequada ou mesmo religiosas que depois vão poder trabalhar em tantos locais pelo Brasil afora, recebendo exatamente a dimensão da formação palutina. E também, nós temos aqui o curso de Direito com um diferencial bastante significativo, onde a pessoa vai, ela recebe toda a formação acadêmica, mas já vai desenvolvendo nos grupos de pesquisa, que ela vai refletindo sobre determinados temas, inclusive também o núcleo de prática jurídica, onde a FAPAS busca, através dos seus acadêmicos e professores adequados, dar uma assistência a tantas pessoas dos quais elas até leem lá, digamos lá, os códigos e tal, o direito a acesso à justiça, o direito a acesso à justiça, mas acabam enfrentando muita dificuldade quando querem resolver uma questão específica. Aqui, a partir, então, percebendo da dificuldade, muitas vezes, econômica, que não tem esse acesso, essas pessoas, elas chegam, então, na instituição e são atendidos por acadêmicos e professores que lhes vão dar o retorno adequado de o que elas podem fazer, o que elas podem se é necessário entrar na justiça e tal, para ter esse acesso ao direito. E, além disso, eu considero, assim, um diferencial muito significativo. A gente trabalha com a mediação. Mediação. Eu percebo na questão da mediação um aspecto muito palutino, porque se a gente fala em caridade, se fala em responsabilidade, liberdade, unidade, como é significativo quando alguém tem uma demanda específica, ter um profissional que o receba e faça com que ele possa ir dialogando e chegue a uma conclusão do qual ela tem o acesso à justiça, ao seu direito, evite, evite conflitos constantes que vão prejudicá-la por toda, praticamente, toda a vida. Então, Padre Jadir, nós podemos dizer que a educação, segundo o carisma palutino, ela tem vários objetivos, mas tem um objetivo central, que é fornecer uma capacitação de qualidade, mas, junto com essa capacitação de qualidade, também valores humanísticos, através dos quais, a partir da nossa fé, nós vamos desenvolvendo a nossa responsabilidade social, transformando, assim, a nossa profissão em vocação. Ou seja, quando é que a gente transforma a nossa profissão em vocação? Quando aquilo que nós fazemos com eficiência, mais do que o preço do salário, carrega em si um valor para a humanidade, porque ajuda a humanidade a ser melhor. Então, nós vemos, assim, na Faculdade Palutina, no Colégio Antônio Alves Ramos, no Projeto Palote, toda essa busca por fazer com que as novas gerações, já agora, entendam a importância de serem excelentes profissionais, mas que cada profissional, de acordo com a sua especificidade, seja um vocacionado ao compromisso com a humanidade? Exatamente, exatamente, Padre Wellington. Nós convivemos, digamos, no nosso dia a dia, dentro de todas as dificuldades, dos desafios, a gente, os meios de comunicação, eles vão transmitindo muitos aspectos voltados à questão, digamos, de uma sociedade fortemente individualista, uma sociedade onde as pessoas, elas estão em disputas constantes, brigas constantes, e dentro disso, dentro de tudo histórico, da dimensão, da identidade cristã, da dignidade humana, e da continuidade, nós como palutinos, de continuar a missão de Jesus Cristo, vivido no carisma palutino, a gente busca exatamente apresentar esse diferencial, onde criança, adolescente, jovem, família, vocês podem ter um presente e um futuro com dignidade, numa profissão, numa vivência, onde o seu dom é reconhecido, o seu talento é reconhecido, onde você pode, digamos, olha, eu quero ser um artista, um músico, opa, nós precisamos, precisamos, a sociedade, ela tem essa necessidade, eu quero ser um técnico em comunicação, eu quero ser um apresentador, eu posso fazer isto, e eu posso fazer isto reconhecendo a dignidade humana em mim e reconhecendo a dignidade humana no outro. Como é belo, como é significativo quando você vai, por exemplo, no médico e ele olha o todo do ser aí presente, ele percebe a situação do ser humano que está ali e busca auxiliá-lo de uma forma adequada. Como é belo você ter um acompanhamento, por exemplo, de um psicólogo adequado, onde ele te atende na sua integridade. Como é significativo você chegar numa faculdade, chegar numa universidade e encontrar exatamente professores que olham o ser humano na sua totalidade. E todos esses valores, a gente, na educação palotina, a gente busca exatamente ir acentuando e desenvolvendo e de forma muito significativa olhando conforme a educação no Brasil que ela não seja perdida ao longo da história, apesar de perceber que em alguns momentos digamos, a sociedade por algumas situações pode muitas vezes caminhar no outro sentido. Nós não precisamos seguir este comum, a gente pode ser um diferencial. excelente reflexão, Padre Jadir, o nosso diálogo está muito interessante, muito bom, mas o tempo é curto, já fica o convite antecipado para uma nova participação do senhor aqui. Eu lhe agradeço muito por este gesto de amizade, de fraternidade e faço votos e rezo a Deus para que o senhor continue exercendo a sua profissão de professor associada à sua vocação de padre para o bem do povo de Deus e para uma sociedade mais justa e mais fraterna. Parabéns pelo seu apostolado na educação e muito obrigado. Eu que agradeço, Padre Welto, desejo também que o programa tenha muito, muito sucesso e chegue ao alcance de tantas e tantas pessoas que precisam dessa informação também diferenciada. Somos cristãos, somos humanos, somos um ser na sua totalidade e precisamos de uma formação realmente integral. E a todos vocês que acompanharam o nosso programa, o nosso muito obrigado pela companhia, é sempre um prazer poder chegar aí na sua casa através da TV Imaculada. Meu irmão e minha irmã, lembre-se sempre, nós temos o direito de alcançarmos as melhores coisas, alcançarmos as melhores profissões, temos o direito de sermos cada vez melhores, mas nesse direito, no exercício desse direito, nós cristãos não podemos deixar ninguém pra trás, nem as pessoas que nós amamos e nem as pessoas pelas quais ou as quais nós somos obrigados pela força do Evangelho a amar. Que Deus abençoe você e que pela educação na sociedade e na fé nós possamos já aqui construir o reino de Deus. Este foi o nosso programa Diálogo Aberto. Até a próxima na graça de Deus. Deus abençoe você e que 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 Deus abençoe você